e esse vídeo é para você que não aguenta mais este barulho aqui ó bom então roda a vinheta e bora para o vídeo sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo vou estar demonstrando para vocês aqui de uma forma bem rápida bem prática aqui como você está desativando o sinal sonoro esse som de bip que o seu ar condicionado dá aqui vou estar ligando ele aqui vou estar mostrando para vocês aqui o som que eu estou me referindo vou apertar aqui qualquer tecla vou apertar aqui a tecla de temperatura note esse som esse vídeo vale somente para ar condicionados aí são sumb tá pessoal para quem utiliza este modelo de controle remoto aqui então sem mais delongas para você estar tirando esse bip aqui que incomoda muita gente principalmente aí no período da noite é bem simples você vai apertar essa última tecla do controle aqui a tecla 2 ndf que é a tecla de segunda função ok você vai pressionar ela vai aparecer um ícone aqui no seu display e você vai apertar essa tecla aqui ó tempo um note que ele deu um bip e ele já diz aqui embaixo aqui ó bip off todas essas teclas aqui ó você só consegue que está escrito aqui em preto embaixo são segundas funções do controle tá para você ativar elas aqui a parte aqui do reset a parte do display você vai estar utilizando essa segunda tecla aqui de função ó vamos ver se realmente funcionou aqui então vou apertar aqui temperatura ó tá subindo a temperatura note que ele não dá mais o bip e se eu quiser ativar o bip novamente então aperta a tecla segunda função e aperta a tecla bip off que é a tecla temp um ele deu um bip vamos ver se voltou normal aqui então resolvido aqui então pessoal dada a dica aí como retirar e o bip do seu ar condicionado Samsung dica bem rápida bem prática aí se você não é inscrito aqui no canalzinho não deixe tá escrevendo para estar ajudando a gente aí a crescer a trazer cada vez mais vídeos mais dicas mais tutoriais e se você está precisando de um controle remoto deste aqui e você não está encontrando aí na sua região vou estar deixando um link aqui na descrição para estar ajudando você na busca para você estar aí entrando e calculando o frete para a sua região se você tiver interesse então você pode comprar um controle remoto aí para o seu ar condicionado Samsung então obrigado por assistir até aqui valeu e fui